Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Léo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer outro vídeo para o meu canal. Beleza, eu vou postar dois vídeos neste bendito dia de hoje, terça-feira. Ok, eu já postei um vídeo de Bad Wars aí no canal, se vocês não viram, por favor, entrem aí no canal. Que vocês vão ver a gameplay de Bad Wars lá. E tô postando essa daqui, que é um vídeo divulgando o Special Mine, beleza? Bom, eu vou tentar explicar basicamente tudo nesse vídeo, tudo o que aconteceu. Eu vou tentar ser um pouco direto, vou tentar ser bem direto. Ok, então vamos lá, sem enrolar já vamos lá. Peraí que eu quebrei o bagulho aqui. Ah, não tem importância, depois eu coloco. Bom, vamos lá galera. Primeiramente, o Special fechou por falta de players. E por falta de compras de VIP, ok? Então a gente não conseguiu manter o Special. Naquela época do Special, eu era só Staff. Eu era só Admin. Entendeu? Então a gente não conseguiu manter. Ok? Mas, é... Eu não tô aqui pra falar disso, não tô aqui pra falar porque o server fechou. Eu tô aqui pra falar deste servidor. Que é o Special 2.0. Bom galera, é assim. A gente deixou algumas coisas que já tinha no server antigo. Ok? Alguns plugins estão parecidos com o server antigo. Ok? Como por exemplo os kits. Aqui não dá pra abrir. Quando vocês logarem no servidor, não vai aparecer isso. Ok? Vocês vão logar no servidor. Vai pedir pra dar barra register. Por exemplo, vai pedir ó. Barra register. Aí você vai, põe a senha. E põe a senha de novo. Tá vendo? Você tem que pôr a senha de novo. E você já consegue... Logar. Beleza? Então beleza. Você não vai receber esses itens aqui. A hora que você logar. E você vai fazer o que? As NPCs ainda não estão funcionando. Então o que você vai fazer aqui? Você vai dar barra warp pvp. A warp pvp é a única warp que tá funcionando no momento. Galera. Beleza? A única warp. A gente tem FPS, 1v1 e lava challenge. Ok? Mas a pvp é a única que tá funcionando no momento. Eu quis abrir o mais rápido possível. Pra gente poder fazer isso aqui. Entendeu? Eu já abri pra vocês. Pra vocês poderem jogar aqui suave. Bom, beleza. Vocês vão aparecer neste helicóptero aqui. Que a gente construiu. Tá vendo? Ele é bem em cima do mapa. Eu vou voar aqui pra vocês verem. Ele é bem em cima do mapa. Tá vendo? Então vocês conseguem aqui. Vocês vão... Logo que vocês der barra warp pvp. Ou barra pvp entrar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Barra pvp. Sair. Você vai sair do pvp. Vai voltar lá pro lobby. Voltamos para o lobby. Agora a gente dá barra pvp entrar. Tá vendo? E a gente já vai ser redirecionado pra cá. Pra dentro do helicóptero. Tanto barra warp quanto barra pvp vão funcionar. Ok? Deixa eu dar gm0 aqui. Bom. Aí você vai escolher o kit. Ok? A loja ainda não está aberta, galera. A loja, formulário e fórum ainda não estão prontos. Ok? Como eu falei, o servidor está em fase beta. Então, a gente fez mais ou menos na pressa. Mas foi tipo, muito bem pensado as coisas que já tem aqui no server. Tá? Os plugins foram tudo muito bem configurados. Ok? Como é fase beta, pode ter algum bug sim. E se tiverem, eu peço por favor pra vocês poderem... Vocês me chamarem no Skype. Qualquer momento, qualquer horário. Que eu vou entrar no Skype. Vou ver lá o bug que está acontecendo. E vou entrar aqui pra resolver. Ok? Bom, beleza. A gente está aqui ó. Aqui você vai ter o baú. Tudo isso aqui vocês vão ter. Ok? As suas estatísticas. O dinheiro. Ok? Então vamos lá. Aqui você vai escolher os kits normais. Todo mundo tem acesso a esses kits. Ok? Aqui tem os kits comprados. Que vai estar tudo liberado pra vocês nessas primeiras semanas do server. E os kits VIPs. Ok? Esses daqui vão estar liberados pra vocês poderem utilizar. Ok? Como se fosse tipo um bônus pra você jogar aqui no servidor com os kits VIPs. Ok? Vamos pegar aqui por exemplo o kit Superman. Clicamos aqui. Vai dar armadura. É claro que isso daqui não vai aparecer no chat pra vocês. Porque eu tenho OP. Ok? Então isso aqui aparece no chat pra mim. Ok? Então a gente pega aqui ó. Faz a sopa rapidão. Só estou demonstrando pra vocês. Não tem ninguém no server. Só estou eu logado. Só estou aqui pra mostrar pra vocês. Ok? Que eu ainda nem comecei a divulgar. Vou começar a divulgar nesse vídeo. Bom. Vamos lá. Aqui vocês podem se jogar aqui. Não tem problema nenhum. Você não vai tomar dano de queda. E aqui você já perdeu sua proteção de spawn. Ou seja. Aqui é a área do PVP. Ok? Vocês vão ter esses 4 biomas. Pra bater PVP. Ok? Então aqui vocês podem brigar. Suave. Tá sem lag nenhum. O server não tá pesado. Ok? A versão 1.8. Apenas 1.8. Aqui na arena você vai ter fome. E é uma fome até que bem rápida. Então você... Vocês tem que ficar ligado nisso aqui. Beleza? Mas aqui ó. Tá configurado. Espada de jim. Mas só você chama seus amigos. E vir aqui bater um PVP. Lisinho. Tá sem lag. Beleza? Vocês podem jogar aqui. Suave. Tranquilo. E vocês podem escolher os kits. Qualquer kit. Tem kit que não tá funcionando. Como por exemplo. O Stomper. E o Archer. Se eu não me engano. Que é aquele do arco. Acho que esses dois não estão funcionando. Mas o resto tá funcionando normal. Kangaro. Ninja. Tá tudo funcionando normal. Ó. Tá vendo? A fome ela vai bem rápido. Eu acho que isso eu vou configurar também. Vocês me falam. Se tiver incomodando vocês isso daqui. Eu vou tirar. Ok? Então beleza. O kit Superman funciona. Você dá o clique com o botão direito. Você vai ter. A possibilidade de voar. Por mais ou menos. Acho que 6 segundos. Aí o seu. O modo Superman vai ser desativado. Ok? Aqui você vai cair. Vai tomar dano de queda normal. Você só não vai tomar dano de queda no spawn. A hora que você cair. Aqui tem essas. Essas. Teias. Justamente. Pra atrapalhar um pouco no PVP. Beleza? Mas isso daí. É tudo vocês que tem que dizer. A gente não pode adivinhar. Entendeu? Se vocês não gostarem dessas teias. Vocês me falam. Entendeu? Porque aí a gente já vai corrigir isso aqui. Mas ó. Tá bem lisinho. Tá bem da hora. Ó. Já veio o cooldown do kit. Você pode usar de novo ele aqui. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui. Ó. Deixa ele desativar. Agora a gente vai mostrar aqui as torres. Tá vendo que o plugin de sopa tá funcionando normalzinho. Tranquilo. Ó. Tem aqui já a esponja. Pra você poder subir na torre. Que você vai subir. Ok? Vai poder. A gente vai consertar o kit Stomper. Ainda hoje. Eu vou ver se eu consigo consertar esse kit. Aí vocês vão conseguir usar aqui na torre. Tranquilão. Ó. Vocês podem subir aqui. Tá vendo? Sobe aqui ó. Dá um pulão aqui ó. Tchum. Ó. Tchum. Tchum. Já era. Tá aqui em cima da torre. E você vai poder estompar o carinha que já tá lá embaixo. Ok? Então é isso galera. Vamos falar um pouquinho mais do que vai acontecer daqui pra frente no server. Então vamos. Ó. A gente só tá com a arena de PVP. Como eu já falei. Essa arena aqui bem da hora. Que você pode jogar tranquilo. Ok? Deixa eu botar no GM aqui. Você pode jogar aqui tranquilo. Ok? O fórum ainda não tem. A loja. Como eu já comentei. Mas os VIPs. Vão estar liberados pra vocês. Tanto é que o membro vai poder dar barra tag. Ó. Não vão aparecer essas tags pra vocês. Ok? Vai aparecer pro, MVP e membro. Você pode usar qualquer uma das três. Ok? Porque os VIPs estão liberados agora no começo. Então você pode usar qualquer uma das três tags. Que vai dar suave. Beleza? Então aqui. A gente vai tentar já desenvolver. A tag. A tag ó. Arena FPS hoje. Vai ter lava challenge 1v1. Beleza? Então o que que acontece galera? O servidor tá pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo normal. As tags estão todas configuradas. Ok? Então se você tiver alguma denúncia de hack. Algum report. Tem o barra report. Aqui no servidor. Você vai reportar o player. E o motivo. Entendeu? Se o cara tiver usando hack. Ou fazendo alguma merda. Vocês vão dar o report. Vão colocar o motivo. Que a staff já vai ver. Entendeu? E já vai tentar resolver o seu caso. Ok? É. Formulários da staff. Ainda não estão disponíveis. Ok? Isso tudo a gente vai fazer mais pra frente. A gente só abriu o server pra vocês jogarem mesmo. Usarem os kits VIPs que tem aqui. Desfrutar do server. Vocês vão reportar bug. Se tiver algum. Vão reportar algumas coisas. Que vocês não acharam legal no servidor. Beleza? Mas isso tudo a gente vai estar vendo. E vai estar consertando. Pra deixar o server melhor pra vocês. Entendeu? Então galera. É basicamente isso. Vocês vão entrar aqui. Vão dar barra registro. Vão dar. Barra pvp entrar. Ou barra warp pvp. Eu recomendo que vocês usem barra pvp entrar. Que você já vai ser teleportado lá pro avião. Ó. Deixa eu dar pvp sair. Porque eu já estava no pvp. Ó. Agora eu posso dar pvp entrar. Aí vocês vão aparecer aqui. Já vai escolher o kit. Já vai pular. E já vai brigar. Beleza? Toda vez que você quiser sair do pvp. Barra pvp sair. É muito importante que vocês vejam esse vídeo até o final. Porque eu estou explicando tudo direitinho. Pra não ter dúvida. Ok? Aqui não está com proteção de spawn. Então por favor não abusem desse. Não é bug. Mas a gente ainda não protegeu aqui. Beleza? Então tipo não abusem. Mesmo se você pular aqui ó. Mesmo se você pular aqui e morrer. Você vai ser redirecionado para o spawn. Quer ver? Vou só mostrar aqui pra vocês. Dar um exemplo. Vou morrer. Pera aí. Ó. Vai ser redirecionado para o spawn. E já vai vir direto pro pvp. Porque você já estava no pvp. Beleza? Então tá pronto galera. É só vocês entrarem. Bater um pvp. Qualquer bug. Dúvida. Eu vou deixar meu skype na descrição. Vocês por favor entrem. Né? Na descrição. Pra adicionar meu skype. Qualquer coisa. Por favor chame os seus amigos pra jogar. O server é 1.8. Tá sem lag. Tá lisinho. Beleza? Então é só vocês entrarem aqui. Jogar suave. E é sucesso. Assim que tiver updates e atualizações no servidor. Creio eu que eu vá divulgar essas atualizações. Em um outro vídeo. Entendeu? Eu gravo outro vídeo. Mostrando algumas novidades. Outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês também. Que eu esqueci de falar. Aqui no fish vai ter tipo um baú de HG. Ou seja. Vai ser um fish aqui. Vai ter mesa de encantamento e tal. E nesse baú vai vir itens aleatórios. Tipo uma vez só. Como por exemplo poção, armadura. Entendeu? Aí vocês vai vir aqui no baú. Aí quem pegar o baú vai pegar os itens. Ok? E aqui você andando pelo mapa. Já tem placa de recraft. Tá vendo? Tem algumas coisinhas aqui no mapa. Pra vocês descobrirem. Mas isso eu não vou mostrar. Vocês fuçem aí no mapa e descobram. Ok galera? Então é isso mano. Se vocês gostaram do vídeo. Por favor deixe o like. Se inscrevam no canal. Por favor. Eu peço realmente a ajuda de todos. Pra entrar no servidor. Divulga pra todos os seus amigos. Entrarem num server de PVP da hora. Bater um PVP aqui lisinho. Suave com os kits. Beleza? Vocês podem desfrutar de todos os kits. Que tá disponível no servidor por enquanto. Beleza? Muito obrigada a todos que assistiram. Deixe o sininho. Ativa o sininho aí do YouTube. Pra você poder receber notificação. Cada vez que eu posto vídeo. Já postei um de Bad Wars hoje. Tô postando esse aqui. Dois vídeos por dia. Beleza? Então é isso galera. Muito obrigada a todos. Entrem no server. Eu vou deixar o IP aí na descrição. 1.8. Valeu e fui!